O Departamento Cultural e o Instituto de Artes promovem uma ação que mistura solidariedade com arte na Galeria Cândido Portinari. O Escritório de Imaginação e Emergência tem o objetivo de refletir sobre o momento vivido pela Universidade. Serão realizadas oficinas, debates e exposições, além do recolhimento de doações para os funcionários terceirizados da UERJ. A UERJ está passando por dificuldades terríveis e me impressionou muito uma das falas do nosso reitor na Assembleia, quando ele diz que mesmo que se termine a greve nesse momento, a UERJ dificilmente retorna à sua vida normal de imediato. Isso é um choque quando a gente ouve e eu pensei que o Departamento Cultural tem uma responsabilidade em estar ao lado do reitor, ao lado de professores, alunos, funcionários, servidores que nesse momento estão clamando por alguma ação. E daí eu ter disponibilizado a Galeria Cândido Portinari para que a gente fizesse algo que trouxesse, por um lado, a reflexão sobre esse momento difícil que a Universidade vive e, por outro lado, também a ação. Uma iniciativa conjunta entre o Departamento Cultural e o Instituto de Artes da UERJ, que visa ocupar a Galeria Cândido Portinari, que é essa galeria na entrada principal da Universidade, com diversas ações, exposições, mostros de vídeo, oficinas, mesas de debate, dando visibilidade a esse momento de crise grave que a UERJ está vivendo. Durante todo o mês de maio, o escritório estará aberto à participação e às sugestões da comunidade e recebendo as doações. Quem quiser propor oficinas, debates, exposições, performances, etc., é só nos procurar a coordenação de exposições aqui no Departamento Cultural da UERJ. A abertura, no dia 27 de abril, contou com a exposição de impressos do Laboratório de Experiências Indiciais e com uma roda de conversa sobre arte política, organizada pelo diretor do Instituto de Artes, Alexandre Sá. Surge de um desejo de discutir a relação entre arte e política. Eu acho que eu, como diretor do Instituto, junto com a Fernanda, que é responsável pela COESP, a gente tem percebido que as relações estão um pouco nebulosas, ligeiramente beligerantes, as posições muito duras e heráticas, e esse debate é para pensar isso um pouco. A gente convida um artista, esse artista fala do seu trabalho, e a partir disso a gente vai lançando questões, perguntas e tentando chegar em algumas relações sobre o que vem a ser política hoje. São duas mesas, uma por semana, por enquanto.